E aí galera, tá tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gameplay e eu vou jogar Carreta Furacão The Lender, a lenda Pra quem não conhece o Carreta Furacão, é aquele grupo que dança fantasiado de super-heróis Que faz o maior sucesso aí na internet Eu vi o jogo no Google Play e falei, pô, eu vou jogar pra ver como é que é essa parada Vamos lá então, se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso me ajuda pra cacete, então vamos lá Clica aí no botão de se inscrever e dê o seu like Vamos lá Chega em frente, vai para o lado Se liga no vestiço da partida do cavalo Se liga no vestiço da partida do cavalo Se liga no vestiço da partida do cavalo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chega em frente, vai para o lado Se liga no vestiço da partida do cavalo 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 Música E é isso aí galera, isso aí é o Carreta Furacão de Lainer, esse jogo está grátis no Google Play, você pode baixar e jogar até não querer mais, se inscreva no meu canal, um abraço, valeu galera!